A cidade de Santa Terezinha, Paraíba, está localizada no Nordeste Brasileiro, no estado da Paraíba, na região metropolitana de Patos. Com a área territorial de 358 km², está distante da capital João Pessoa, aproximadamente a 350 km. Santa Terezinha nasceu no sítio Cabaças, de propriedade de Pedro Soares Santos, exatamente no local onde se encontra hoje a sede do município. Ali nasceu a cidade. A primeira casa de tijolos foi construída por João Soares dos Santos em 1924. A terceira casa seguida no local foi a do Sr. José Vieira, o qual instalou no local uma casa comercial. A quarta casa do lugar foi construída apenas em 1928, por Francisco Rufino de Lucena, onde foi realizada no dia 17 de outubro de 1931 a primeira missa da cidade. E a quarta casa construída aqui foi a casa de Francisco Rufino de Lucena. Então, no dia 17 de outubro de 1931, ele chama o padre José Neves para celebrar uma santa missa em sua residência, que por sinal foi a primeira missa celebrada nesta localidade. E foi justamente nessa santa missa que o padre José Neves, que era parco da igreja Nossa Senhora da Guia, ele dá uma sugestão, o padre José Neves, ele sugere uma criação de uma capela, né, aqui. E é interessante porque começaram então a perguntar quem seria o padroeiro ou a padroeira da capela, Manuel Profiro da Costa, morava em Queimadas, aqui próximo da Santana, que é umas duas legos, três legos, não sei. E ele teve um sonho, né, um sonho, uma visão e nessa visão chegava uma moça, uma santa, padroeira da capela, deve ser Santa Teresinha. E ele então acorda com essa visão, com esse sonho e então trata de conversar com o padre de Patos, o padre José Neves, ele vai até o padre, né, e conta o sonho. E o padre de prontidão diz, então a padroeira da capela vai ser Santa Teresinha. No mesmo ano realizar-se IA, a primeira feira que pendurou através dos anos com grande movimentação. O começo daqui era de muitas coisas. Agora no sábado era uma feira, era uma feira grande, era uma feira de muita gente. Feira das comunidades daqui de Santa Teresinha, vinha tudo para aqui, para Santa Teresinha. Era uma feira animada, uma feira que naquele tempo, todo mundo vinha a cavalo para a feira, todo mundo tinha uma palestra, não tinha barra nesse tempo para sentar, se era no meio da feira. Todo mundo tinha aquele prazer de falar uns com os outros, uns amigos, né, e falar com os outros, se abraçarem. O patrimônio de Santa Teresinha, padroeira da cidade, foi doado por Pedro Pereira de Sena, Pedro Cosme, Manuel Alexandrino do Nascimento, conhecido por Caboclo das Cabaças, e Antônio Carneiro, proprietário de um beneficiador de algodão, localizado no sítio Boi Raposa. Enquanto Francisco Rufino de Lucena, doou os meios para a formação do patrimônio e fundação da cidade. Antes de Santa Teresinha ser uma vila, meu avô Caboclo, que era um negociante, um forte negociante, daqui a uns dois quilômetros, na beira da estrada, daqui para Patos, à esquerda de quem vai. Então, lá tinha um movimento, dele era grande, era um movimento muito grande, porque as cidades longe, como que fosse Patos, Catingueira, Teixeira, outras cidades. Então, deu um comércio muito grande, dos agricultores, naquele tempo, o pessoal trabalhava muito, precisava de muitas coisas, né. Então, meu avô se fez um grande negociante, um forte negociante, ali naquele setor, perto de Abel. Não era do lado de Abel, era do outro lado. Com a continuação, sim, e aqui tinha um senhor, chamado Francisco Rufino, que matava gado. Então, de lá para cá, o pessoal fizeram um comércio, de muita gente, compraram, né. Aí, o prefeito de Patos, eu não estou recordando agora qual era o nome dele, mas ele, por causa da frequência de muita gente daqui para ali, ele exigiu fazer uma vila, né, para aumentar o município de Patos, né. Este tempo era município de Patos, aqui era. Então, falou com o meu avô, o Manoel Alexandrino, do nascimento, mas ele não concordou, porque ele tinha dois seitos pertinho. Aí, imaginou quando formasse uma vila, aumentava o povo, e não dava muito resultado a ele, né, assim. Por isso, ele negou, não aceitou o prefeito. Aí, o prefeito veio para aqui, para Francisco Rufino. Aí, Francisco Rufino aceitou, que ele tinha o comércio dele, achou que eram vantagens. Foi quem ganhou a palma, foi Francisco Rufino, porque aceitou a ser aqui, a vila de Santa Terezinha, que hoje é cidade. Em divisão territorial, datada de 1º de julho de 1955, o distrito de Santa Terezinha figura no município de Patos, assim permanecendo em divisão territorial, datada de 1º de 7 de 1960. Elevada a categoria de município com a denominação de Santa Terezinha, foi pela lei estadual de número 2.677, de 22 de dezembro de 1961, desmembrando-se de Patos. A criação do distrito de Santa Terezinha foi em 1951, na época em que o governo do estado era exercido pelo governador João Fernando de Lima. Então, quando, certo dia, saía a notícia que Santa Terezinha passava a distrito. A gente não sabia praticamente o que era bem o distrito, né? Não entendia que era um desmembramento de uma faixa de terra. Aí, José Cavalcante, inteligente, tratou de desmembrar o município de Santa Terezinha. O distrito de Santa Terezinha formou o município. A emancipação política, através dessa lei apresentada por José Cavalcante, e se, de imediato, o ex-governador Pedro Moreno Gondim nomeou o senhor José Meneu Leite como prefeito interino da cidade. Não havia Câmara de Vereador, não havia vice-prefeito, era o prefeito e um secretário. Então, Santa Terezinha já começou a sua própria política muito avançada, porque, nessa época, já disputaram três candidatos. A primeira eleição do município já disputou três candidatos. Sendo eleito, Severino Pereira Sobrinho, o primeiro prefeito eleito da cidade, acompanhado com a Câmara de Vereadores e sete vereadores. O que acontece é que, com a continuação da família Soares Santos, foram criando umas três ou quatro casas ali. Então, a família Loló, com Oliveira, com Soares, com a família Nascimento, forma um núcleo com uma mistura muito grande de parentesco, porque aqui, quem não é Loló, quem não é Oliveira, quem não é dos caboclos, vamos usar o apelido, né? Quem não é dos caboclos, é pequena parte do povo. No seio do vale das Espinharas, Sobre o sol ardente do sertão, Surgiu minha terra da Tvahara, Os teus filhos sempre, sempre te amarão. Tua origem vem do sítio Cabaças, Onde lá foi erguida a capelinha, José Neves, padre, bom, almoço e jaça, Cheio de graça, do Santa Terezinha. Eu te amo, te amo, te amo, te adoro, Minha linda princesinha. Eu te amo, te amo, te adoro, Minha Santa Terezinha.